Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e antes de mais porque é que eu estou a gravar um vlog hoje basicamente hoje é terça-feira é dia 13 de fevereiro e são 9h33 e eu estou a gravar um vlog porque eu hoje era para gravar um vídeo com o Tiago só que os meus pais hoje quiseram ir a casa da minha avó a Lisboa e então eu não vou poder gravar vídeo nenhum com o Tiago porque ele vai ficar cá obviamente vai trabalhar e não sei o que e eu como vou para Lisboa para casa da minha avó não vou conseguir gravar nenhum vídeo com ele pronto e então ontem eu estive com ele ainda ontem eu estive em Lisboa tivemos a celebrar o nosso dia dos namorados porque hoje dia dos namorados que vocês estão a ver este vídeo nós não vamos estar a gente a celebrar porque ele vai estar a trabalhar e então pronto tivemos fomos a Lisboa a passear jantámos por lá fomos ao cinema e pronto quem me segue no instagram deve ter visto eu ainda estou assim um bocadinho não estou a falar muito que acabei agora de acordar mas vão despachar e portanto até já Ah e não sei se perceberam eu estou a gravar vlog para não vos deixar sem vídeo hoje por isso é que eu pensei ok não vou gravar com o Tiago não vou poder gravar durante o dia portanto vou gravar um vlog para não deixar aqui as minhas seguidoras os meus seguidores sem o vídeo de quarta portanto já até já pronto pessoal entretanto já estou pronta falta-me só vestir o casaco mas é só para vos dizer que eu sei que a última vez que eu gravei vlog foi com o iPhone e vocês gostaram muito mais da qualidade do iPhone do que da GoPro ultimamente só como eu tenho pouca memória no iPhone decidi gravar com a GoPro portanto eu espero que vocês gostem na mesma e por isso até já então pessoal entretanto são meio-dia e 53 e deixei-me-se para a televisão um bocadinho mais baixo eu estou aqui em casa da minha avó estivemos a comer qualquer coisa agora a minha avó está a fazer o almoço nós vamos almoçar por aqui e eu estou aqui a ver a casa dos segredos bem antiga não reparem que a casa da minha avó está um bocadinho desarrumada porque ela tem estado a fazer obras então e pronto eu não tenho que estar a falar muito com vocês porque basicamente tenho que estar aqui com a minha avó e assim não tenho que estar a fazer nada especial mas é até já pessoal entretanto estou aqui no continente com a minha avó e com o meu pai são umas 4 horas tenho um bocado de vergonha de estar aqui tipo está boa gente no continente as pessoas põem só a dar para mim mas basicamente eu encontrei uma seguidora que ela veio ter comigo que deu-me um abraço e um beijinho que foi mesmo querida eu acho que ela se chama Débora portanto Débora obrigada por teres vindo ter comigo gostei muito de conhecer beijinhos para ti faz-te uma querida e pronto estamos aqui viemos comprar pão e querias provavelmente para comer porque fomos para a casa da minha tia se calhar a ver algum filme ou assim e então é isso e as pessoas estão tipo a olhar a avó para mim e penso que eu sou louquinha e pode passar uma mulher depois de olhar a avó para mim e então é isso pessoal ela continua a olhar para mim tudo ao quadro até já então pessoal entretanto eu já estou em casa há algum tempo então pessoal entretanto eu já estou em casa há algum tempo eu estava aqui no meio deitado eu já estou em casa há algumas coisas e vou vestir o meu pijama estou-me desmaquilhar para esperar pelo Tiago e daqui a pouco eu já vesti qualquer coisa mas pronto era só para vos dizer que já estou em casa portanto já já cheguei há algum tempo vou-vos dizer que horas são são dez para as onze mas eu já cheguei às dez para aí portanto já entretanto pessoal eu estava aqui meio deitada meio sentada a mexer no telemóvel à espera do Tiago e lembrei-me que me tinha esquecido completamente do vlog e que não tinha nem sequer me despedido portanto vim aqui despedir-me eu sei que eu fiz um vlog assim com nada de especial em termos de conteúdo mas foi realmente porque eu hoje ia gravar o vídeo e ocorreu a situação de ir à minha avó tipo aproveitei que o meu pai ia para também ir ver né visto que ela mora na margem sul do Tejo e eu não vou lá tantas vezes como se calhar poderia ir não é então pronto aproveitei e fui lá com ele e como não vos queria deixar sem vídeo eu acabei por gravar um vlog só mesmo para vocês não ficarem sem vídeo no entanto eu tentei filmar o máximo que consegui apesar de ter sido um dia assim mais random e sem nada de especial para mostrar no entanto eu espero muito que vocês tenham gostado e quero vos pedir para me deixarem um gosto o Tiago acabou de chegar um gosto aqui no vídeo subscrever o canal e comentar com a vossa opinião portanto é isto beijinhos e até ao próximo vídeo tchau tchau